Agora vamos falar sobre Arthur. Arthur é o grande manipulador ou não, gente? Sim ou não? Não. Não? E? Opinião da galera. Não, não, não. Vamos lá, é ou não é? Não é, ela tá dizendo que... Vai, vai, nossa data folha... Eu me sinto a Suzana na espolinha aqui, no meio do povo. É o nosso data lab, vai. Então, eu acho que o Arthur não é manipulador, porque o Arthur, ele sabe falar bem. Com isso, as pessoas acabam achando que ele manipula, mas não é. É o jeito dele mesmo, ele fala bonito e a gente tem que admitir que na palavra o cara tem lábia. Manipulou, manipulou essa cidadã aí. Manipulou, manipulou a cidadã. Quem é contra a opinião dela? Aí, aqui, aqui, pronto. Você, meu amor, fala aí. Cara, eu acho que ele é manipulador, mas ele é manipulador pro jogo, não é uma coisa negativa, não é uma parada que seja ruim. Ele tá ali jogando e manipulando mesmo. Ele tá manipulando a galera pra que ele não vá pro paredão, a galera que tá lá dentro. E tá manipulando o povo aqui fora, pra que se ele for, ele não saia, tá certo. Ele entrou lá pra jogar e não tá errado ele manipular, nesse caso, né. Mais uma opinião, mas temos dois. Você lá, ele levantou a mão brava, me falou assim. Nesse caso. Eu tô aqui pra causar polêmica, entendeu? O Arthur, ele traiu 17 vezes. 16! 16! Foi descoberto mais, foi descoberto. 16! Não faça isso com a reputação do Arthur, gente. Tem uma encoberta, com certeza. Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que o jogo dele de entrar no BBB, pra poder fazer uma ceninha de bom moço, ia levantar, com certeza, a maior hora de todo mundo. Então, eu acho que sim, ele tá fazendo um personagem top pra poder conseguir manipular geral. Então, com certeza, manipular. Olha, ele tá nervoso, gente. Respira, amor. Eu tô indignado. Olha, Chico, não sei se você gosta disso, porque a manipulação é uma estratégia de sobrevivência nessa casa. Não é de todo mal ser manipulador lá dentro, né? Você concorda ou não? É espetacular, pô. O que a gente precisa no BBB é de gente manipuladora, de pessoas tóxicas, de péssimos exemplos. Mal caráter. A gente solta. É isso, pô. A gente quer realmente a galera mais da pesada mesmo. É bom. O Arthur é bom, mas eu acho que ele não consegue manipular lá dentro. Ele conseguiu manipular aqui fora. Aqui ele está com um secto de fãs. Uma rapaziada aqui no chat mesmo, galera postando pãozinho. Se tu critica o Arthur, tu começa a ser perseguido nas redes sociais. É um negócio impressionante. Ele manipulou o povo brasileiro. Mas lá dentro ele não tá se criando muito bem, não. Uau.